Tenho muita dúvida sobre mesclar cores da paleta. Me dá uma dica? Primeiro ponto é que eu já tenho uma aula sobre como combinar cores. A galera iniciante. Porque a ele ali eu vou explicar um pouco dos conceitos das cores. É importante que você saiba trabalhar com cores. As ferramentas que existem para trabalhar com cores. Por exemplo, você saber que as cores tem hashtag. A hashtag das cores, o código hexadecimal. Você precisa saber disso. Quem quer ser profissional precisa saber disso. Precisa saber sobre o círculo cromático. Precisa saber um pouco mais sobre como são as cores utilizadas nesse sentido. Para combinar as cores, é basicamente novamente a questão do treino. Então você precisa definir aí uma paleta. E aí é o seguinte, quem está começando, é normal que você troque de paleta. É normal que conforme você vai avançando, conforme você vai evoluindo, você olha para os seus trabalhos anteriores e fala, cara, olha como eu evoluí, olha como eu melhorei. Essa vai ser, na verdade, uma próxima pergunta. E aí é normal que você melhore, que você mude a paleta. Eu mesmo no Dica de Visuais fiz isso. Eu mesmo aqui fiz isso. Se você abrir lá no Instagram e enrolar lá para baixo, você vai ver que não tinha nenhuma identidade visual definida em cores e fontes. Eu tinha ali uma linguagem que eu queria colocar. Eu fui evoluindo essa linguagem, descobrindo como eu queria me comunicar com o público. Depois eu defini uma certa paleta de cor, vermelho, preto, meio cinza e branco, e uma fonte. Fui melhorando, colocando e tal. Depois eu melhorei a minha linguagem, coloquei o meu rosto. E aí, agora, recentemente, esse ano de 2021, eu fiz a identidade visual completa do Dicas Visuais. Agora com uma paleta de cor definida, umas fontes definidas, a linguagem definida, eu falei sobre isso, eu detalhei todos esses bastidores também numa live. Então, depois acessa aí no Visual Flix. Para quem está com dúvida de identidade visual, aquela primeira série lá, Identidade Visual e Marca, você tem que maratonar, você tem que estudar, tá bom? Então, é algo importante para você fazer aí. Mas eu deixo de botar aqui algumas dicas práticas, por quê? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas pegando paletas de cores ruins, mas não é que necessariamente a paleta de cor em si é ruim, é porque ela não sabe, de fato, trabalhar com as cores. Então, um erro comum que eu vejo de muita gente, a resposta que eu dei em 15 segundos para a pessoa ali poder ver os stories, né? A dica mais prática que eu pude colocar ali é trabalho com contrastes. Fundo na cor mais escura e fontes nas cores mais claras. Ou fundo nas cores mais claras e fontes nas cores escuras. Dominando isso vai melhorar muito o seu trabalho. Como assim, Diego? Então, vamos lá. Ele já me dá aqui alguns estilos de combinação de fontes, de cores e tal. Então, eu até vou atualizar uma possível aula futura como combinar cores e fontes. Eu vou fazer uma aula dessas, tá? Relaxa. Mas só para adiantar aqui, vamos pegar, por exemplo, essa daqui. Essa paleta aqui. Tá aí, ó. Título e subtítulo. Ele mesmo já colocou aqui. Ó. Quando você clica em randomizar, ele já vai randomizando aqui. Então, aqui a gente tem um fundo mais escuro e uma fonte mais clara. Fundo mais claro e a fonte mais escura. O que que geralmente eu vejo o pessoal fazendo? Pega as paletas lá e não trabalha o contraste. Então, o que que a pessoa faz? Ela pega aí, por exemplo, essa cor e trabalha, por exemplo, sei lá, um negócio assim. Que, ok, até funciona bem. Uma corzinha mais escura e tal. Tá dando um contrastezinho, né? Não é um super de um contraste, mas é um contrastezinho. Beleza. Só que aí a pessoa vai lá e pega, por exemplo, uma paleta, por exemplo, o fundo claro e a fonte clara. Tá dando contraste? Não. Um contraste mesmo feito é isso daqui. Mas aí o cara vai lá e pega o quê? E pega aqui, pega aqui o roxo. Ó. A cor roxo em cima aqui. Ah, mas as minhas cores são azul e roxo. Beleza. Você pode trabalhar com tonalidades. Não é que necessariamente precisa ser isso daqui. Então, como é que eu poderia trabalhar roxo aqui? Eu pego aqui no roxo, clico aqui no maisinho e clareio. Por quê? A regra é, fundos escuros, as cores que vão estar por cima do fundo têm que estar claras. Então, eu boto mais luz aqui. Pego aqui e boto mais luz aqui. Agora eu tenho contraste. Olha a comparação disso para isso aqui. Qual que tem mais contraste? Esse primeiro ou esse segundo? Qual desses tem mais contraste? Deixa eu colocar aqui em toa cheia. Ó. Aqui ou aqui? Qual que acende mais? Tá? Olha aqui. Corde sem contraste nenhum. Ah, mas a minha cor é amarelo e lilás. Me perguntaram, né? Lilás e amarelo combinam? Combinam. Violino com guitarra combina. Se você souber harmonizar. Então, os sons tons. Olha como, por exemplo, você pode colocar aqui, ó. O fundo claro. Você pode trazer ele para um fundo mais escuro. Olha como é que uma... É o mesmo amarelo. Mas olha como o amarelo acende. Ah, mas o meu tom de lilás, ele é esse daqui. Cara, então talvez você não montou a sua paleta de cor da maneira correta. O ideal é que na sua paleta você tenha lá cinco cores, tá? Cinco cores. Duas, pelo menos, mais escuras. Duas, pelo menos, mais claras. E uma, pelo menos, mais neutra. Que você consiga utilizar nas claras e nas escuras, tá? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, você tira as suas curtiduras, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.